Estar nas redes é estar na base, né? Não existe essa contradição falsa que criam Ai, vamos sair das redes e vamos pras ruas. Amigo, aprende a digitar caminhando, entendeu? Por quê? Porque as redes são uma assembleia popular permanente. Tem reunião o dia inteiro, o povo tá reunindo o dia inteiro e tem gente que tá escolhendo não participar da reunião. É uma reunião plenamente democrática? Não é. Quem tem robôs e ferramentas de big data, como a direita tem, pega a reunião, invade com microfone e a gente tá falando no gogó, né? Mas é a reunião. A gente não pode se dar o direito de estar fora dela. Mesmo que nós não tenhamos tido Ciro, Haddad num mesmo palanque, a militância social organizada reagiu a isso. Então, pra mim, a lição do segundo turno é existe parte da população brasileira que já, que durante o processo eleitoral conseguiu estar mais à frente do que as lideranças políticas conseguiram estar, porque conseguiram construir na vida real a unidade de ação política. Tá acontecendo algo novo, enorme, e que talvez seja um ponto de amplitude e de início de uma efervescência social maior do que a que nós vivemos até agora. Porque a gente, eu sou de um tempo, da década de 90, em que pensar o movimento estudantil universitário era pensar um movimento que falava pra muita gente, numericamente, mas do ponto de vista da capilaridade social muito concentrado em setores médios, né? E setores médios muito pequenos no Brasil, como era o Brasil da década de 90, do início dos anos 2000, antes do presidente Lula. Agora, falar em universidade e falar em institutos federais de ensino superior é falar sobre muita gente que vive em muitas comunidades desse país e que mesmo não compreendendo a dimensão da política pública ou tendo votado no Bolsonaro, sabe e sempre acreditou que a única perspectiva de desenvolvimento da sua vida era a partir da educação sua, própria, ou dos seus filhos e dos seus netos, né? Ou dos seus próximos, daquelas pessoas próximas. Talvez o anúncio do corte de 30% eles não tenham levado em consideração isso, né? A capilaridade, o impacto que isso tem em todas as pequenas e médias cidades. A política de ampliação dos institutos federais de ensino superior é uma política muito vinculada a um sonho de um Brasil desenvolvido com as suas potencialidades regionais e eles ignoraram isso tudo com o corte. Eu acho que a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente diz e se nós estamos diante de uma ameaça à democracia brasileira, nós necessariamente precisamos nos unir com setores mais amplos. Então, talvez os estudantes mais jovens tenham a capacidade, assim como na eleição, os movimentos sociais tiveram, de dizer, vamos virar a página do que representou a eleição e voltar a dialogar com pessoas e segmentos que não estiveram conosco, mas que estão agora percebendo o que representa esse governo. E que bom que percebam esse papo de votou do lado de lá, eu não quero conversar, é muito bom para demarcar. Mas para mudar o Brasil e para garantir os direitos do nosso povo não servem, porque nós perdemos a eleição. Nós somos a minoria, nós precisamos voltar a sonhar em ser a maioria para poder garantir, para barrar essas políticas e garantir avanços. E eu acho que os estudantes, talvez sejam, esses bem jovens, os ZIPs, é uma gurizada, nossa, muito nova. Talvez eles sejam, assim, a fagulha de esperança dessa amplitude, a partir de um sonho, que é um sonho capaz de unir o Brasil, que é o sonho de uma educação pública para todos. O dano da prisão do Lula já é irreparável para o Brasil e para o povo brasileiro, porque a construção da narrativa dessa prisão e da sua prisão nunca foram só... A liberdade de Lula nunca foi uma luta só pela liberdade de Lula, o homem Lula, muito embora todos nós tenhamos respeito, a sua admiração e a maioria de nós carinho e efeto por ele. A luta pela liberdade de Lula sempre foi a luta pela construção de um caminho livre para o Brasil. E esse caminho já tem marcas das vitórias deles. Quais marcas? A reforma trabalhista aprovada pelo golpe, quer dizer, a narrativa que justifica a prisão do Lula é a mesma da construção do golpe com a Dilma. Agora, o que são esses meses iniciais de governo Bolsonaro, cada dia de um trabalhador desempregado, sem perspectiva de geração de emprego, é um dia na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de uma criança que é filha dele. E isso é irreparável. Então, mesmo que hoje se faça justiça e o Lula tenha o julgamento justo que nós defendemos, e dois, que ele seja livre, o que eles fizeram, o que eles construíram, as atrocidades de entrega do nosso país e dos direitos do nosso povo, nós precisaremos de muita luta para reparar. O que muda com a saída dele, nós teremos o maior de nós livre para estar ao nosso lado nessa luta. E isso não é pouca coisa. As fake news construídas pela direita no mundo e no Brasil estruturam o ambiente fascista que nós vivemos. Portanto, não é um fenômeno superficial. Um dos nossos maiores erros, talvez seja achar que fake news é um negocinho. Quando, na verdade, a sociedade elegeu o Bolsonaro por crer na maior parte das mentiras inventadas nas redes e que nós subestimamos. Então, essas mentiras, elas atingem de várias maneiras o que nós representamos. E elas são o que estrutura esse processo de desumanização dos militantes de esquerda, que é o que justifica nós os chamarmos de fascistas. A perspectiva deles nos desumanizarem. A razão pela qual eu criei o Instituto foi porque eu não acredito que nós tenhamos 50 milhões de fascistas no Brasil. E se eu não acredito nisso, eu também preciso buscar ser coerente. Por que essas pessoas me batem na rua, batem na minha filha de 3 anos? É porque elas estão mordidas por essa desumanização minha, minha e tua, e de quem anda de camisa vermelha, de toda a nossa galera que tem medo de botar adesivo. E qual foi o espaço que construiu isso, gente? Isso é disputa de consciência. Quem é marxista não pode ficar com discurso sem compreender o que são as fake news agora. É consciência de classe, é disputa da consciência. Eles usam para isso. Aí o que eles fazem? Eles fazem ali. E eles conseguem com isso algo muito caro, que é quebrar a ideia básica de empatia. A ideia de que o outro é um igual a mim. E, portanto, merecedor de direitos como eu. E nós que defendemos a Declaração Universal de Direitos da Humanidade, chamada como dos homens, nós que defendemos os direitos dos humanos, temos que lutar contra essa quebra, a ideia de que não existe mais empatia. E eu acho que a gente precisa humanizar as nossas histórias. Por isso que eu decidi começar fazendo isso, contando as histórias das pessoas. E, para a minha grande surpresa, mesmo as pessoas que convivem o dia inteiro comigo, ficaram chocadas. E como assim vocês ficaram chocadas com a história da Lola? Como assim vocês estão chocadas com a história da Maria do Rosário? Vocês nunca tinham se dado conta disso? Sabe? Vocês nunca se deram conta? Eu brinco, às vezes, façam um estágio de seis horas nas minhas redes. Não precisa ser de seis meses. Seis horas. Façam disso na rede da Rosário. Então, a gente precisa falar com as pessoas que nós existimos. Só que isso tem a dimensão de um de nós e de milhares de nós. Então, assim, isso acontece em escalas menores e na grande escala que foi a eleição do Brasil. Então, a gente precisa falar sobre isso. Para mim, isso é muito caro, muito relevante diante do que nós vivemos. Tchau, tchau, tchau.